Quem diria que viste a virar, repreende tudo que nos fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar, e só um deles pode encaminhar Quem já abandonou o Yoshi no Super Mario? Quem já abandonou, levanta a mão! Ah, então vai se virar todo mundo, então, não abandono mesmo E aí, 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 e aí Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie É muito estilo, vou falar pra tu, blusa com bolso na frente, parecendo um canguru Só que eu vou rimar nessa que é a track, você vai levar uma voadora que é o canguru Jack Cala a boca, dele você é fã, não viu que ele é japonês, canguru Jack Chan E aí, cê vai falar o que, oh my fã, porque cê vai perder agora e até amanhã Claro que ele é Jack, na quebrada aqui eu não tolero Pega a mina de 14 anos, é o Klock 2.0 Aê, eu vejo o tênis do bigão, essa show site o Maradona usou na Copa quando foi campeão O que cê usa não é de verdade, na quebrada eu luto pra eles não pegarem na 12 E eu não tô falando de idade Aê, sem maldade de inteligência cê passa a necessidade O que eu rimo aqui eu só tô contando as verdades Não, você não tá contando as verdades O microfone trava, mas eu chego na humildade Mano, esse boné tá muito velho, aqui não finja No boné dá pra ver até 50 tons de cinza 50 tons de cinza, eu tô entendendo O meu boné tá velho, mas ele não tá fedendo Enquanto a você é 19, não é 20 Fala do carro e quer dar rolê de HB20 Nada a ver, meu mano, ele é o Klock na moral Cola de HB20 na porta do ITB do Belval Pra pegar as mina, eu tô ligado, esse é seu corre O Christian vai chegar no suave, ele nem dofõe O Christian é mó frustrado, sempre dá papo hilário Porque a banca que cê conhece é só do made e os otários Aê, porque seu papo aqui é só precário Pra mim cê não é um inteligente, nem saio do primário Eita porra Vamos lá, vamos lá Barulho pra Poli Big Mike Mike Christian Caralho, família Todo mundo ouviu as rimas aí, mano Tô olhando aqui, várias pessoas nem abriu a boca pra gritar, velho Escolhe um e faz... Mano, faz qualquer barulho, tá ligado? Escolhe um, mano, qualquer um É zumbi, é zumbi É zumbi, mano, mas já ajuda, cê tá ligado, velho Barulho pra Poli Big Mike Mike Christian A Poli Big Mike 1x0, certo, terminou, começa Joga pra cima, vai Todo mundo ouviu Todo mundo ouviu Isso é batalha da aldeia Fecha o certo, não fecha que errado Cê me ensina o seu amigo Vai pra casa do caralho Isso é batalha da aldeia Fecha o certo, não fecha que errado Cê me ensina o seu amigo Vai pra casa do caralho Apelação pra você é palhaçada Fica chamando o cara de Jack E depois fala que é quebrada Ô mano, é certo que cê é feito de ego Se for provado errado, você tá com o cu no prego Olha o papo que o Bigão aqui tá mandando É esse papo truto aqui, aqui cê tá panguando Falou do boné dele, mano Então não se esqueça Seu boné tá tão encardido Que tá fugindo da sua cabeça Nossa, que legal Cê vai ver que o freestyle é bom Agora é essencial Porque pra mim cê é arrombado E fala até de quebrada Pelo menos o boné é dele Não é você só com as roupas emprestadas Rimando aqui Até o sangue da artéria Fazendo um freestyle Que agora não é por miséria Olha esse boné, ele tá muito fedido Dá pra estudar ciência Os fungos e as bactérias Intercalada, mó cagada Igual seus dentes Suas ideias separadas Enquanto a você vai dançar limbo Esse seu quiche parece doar Esse gurt preto com carimbo Nada a ver, meu mano O verso é muito atreta O dente não é mais separado Que suas tetas Cê quer zoar o que, gordão? Cê não retruca Cê é o primeiro cara Na face da terra Que tem tanquinho na nuca E você Que é um arrombado Pau no cu Cê vai ver que o freestyle Que eu faço Não dá pra tu Quem lembra do Cesar No nacional Meu verso é notório E quem via esse boné É o passaporte Pro purgatório Quer falar do meu dente No improvisado Levou uma multa Do DETRAN Porque a seta Tá pro outro lado Aê Sinceramente Vai se fuder Passa pro terceiro Que eu vou gastar você Terceiro 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 Tchau Ô fila da porta Que tá acendendo Eu bajei na roda Eles Apaga essa porra Demônio Tá bem, fi? Não Dá o tapa no pé do seu ouvido Rapidinho Pega pro lado aqui Cala a boca Pega pro lado aqui Pega pro lado aqui Pega pro lado aqui Pega pro lado aqui Seu animal Pra frente Pega pro lado É o meu lado Mas é a sua frente Seu animal Nossa Você entendeu tudo Entendeu Se não entendeu Vou desclassificar Quem começa Geral que a mão pra cima Que esse terceiro Vai ser gastação Ou não, né? Ou não, né? Boas energias Mano, como você consegue ser gordo desse jeito Até tá toda caída Faz embaixadinha com o próprio peito É um bagulho bem louco Gordo de tanto comer miojo Eu vou lá na Centauro Compra camisa de time Você compra sutiã de bojo Sutiã de bojo Na moral, você se fudeu Você foi na Centauro Não comprou o kit E ainda não devolveu Quando esse cara É mó panassada Prova o que não é suzeito homem O Orochi vai senta no poste Falou de letrão Você senta no cone Olha essa teta, mano Vamos tirar uma selfie Uma votou no Bolsonaro E a outra na Dilma Rousseff Você tá ligado que é pra cá Te falei, meu mano Agora no improvisado A sua teta tá corta no patulado Tá na sua boca, né, meu mano Rimando contra o apolo Tá ligado que aqui Você não demota conteúdo Porque na verdade, mano Você fala que é Sintaro Os dois é Teitoro Porque, mano, os dois é um chifrudo Tá ligado que você já se rima O, 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 o Vai tomar no cu, mano Tá ligado que eu vou rimando Em cima do instrumental Os dois é tão chifrudo Que os dois é alça E olha que nem chegou o Natal Nada a ver, mano Por isso que eu falo agora Quanto o Cristian você cai A teta parece o juiz Apintando Flamengo e Corinthians Não sabe pra onde vai Ele não sabe se apinta pra um lado Ele não sabe se apinta pro outro Tá ligado, mano É sem cusbiso Por isso que eu falo Que você é muito estranho Fala até de Flamengo e Corinthians Tá ligado que agora perde Tá ligado, mano Que pra mim Você não passa de um nerd O outro falou de Dilma Rousseff Na moral, esse é argumento O dente dele é separado Acho que no meio Ele tá estocando o vento A teta, por outro lado Senta de recalque Na batalha da aldeia Uma teta vota no guio E a outra no crauque Na moral, meu mano Não dá vacilo Fazendo vitale Você tá ligado, mano Que eu pego a batida E te aniquilo Você quer falar de Dilma, mano Tá ligado que meu pro Agora filma na vida Você se toca Na verdade, mano Eles falam até de Dilma Essa dupla aqui Sauda a mandioca O que que adianta Tá ligado que agora concreta Porque o Apollo Deixa a meta aberta Porque assim eu vou dobrar as metas Vamos nessa batalha É porque quem perde Na verdade não ganha E quem ganha Perde Puta que pariu Quem ganhou Eu perdi isso mesmo Ganhei do mesmo jeito Barulho pra Big Mike e Apollo Mike e Christian Não, vai pra mão Vou pra mão Apollo e Big Mike Levanta a mão Quem gostou Vamos pro visual primeiro Mike e Christian Levanta a mão Conta, conta Levanta a mão Você vai contar agora, né Você não conta até agora Você é folgado pra caramba Não, você que é vagabundo Careca, não tem nem cabelo Esse moleque Ele fala comigo Levanta a mão pro Big Mike E Apollo aí Careca folgado pra caramba Deixa eu contar aqui Come on Mike, come on 116 a 82 O que já passou Nossa, eu não precisava Você contou até o final Você contou? Por que? Você contou? Você contou até o 116 Sabendo o que passou? Eu conto o quanto que eu quiser Não